Gente, a família que denunciou o desaparecimento do corpo de um bebê em uma maternidade, deixa eu respirar né, aqui em Maceió, agora passa por uma outra situação, uma outra dificuldade, de não conseguir ter acesso ao prontuário da criança. Imagine, de acordo com o pai do bebê, a polícia civil já instaurou um inquérito para apurar o caso. William Stavares. Os familiares que denunciaram o desaparecimento do corpo de um bebê que aconteceu há praticamente 15 dias, aqui na maternidade Nossa Senhora de Fátima, agora travam outra batalha. Eles querem a retirada do prontuário de atendimento da criança. Inclusive na manhã desta terça-feira, o pai do bebê esteve na unidade, mas não conseguiu ter acesso a essas informações. Faz 15 dias do acontecimento e de lá para cá o hospital de fato nenhum fez nenhuma ligação para mim, para me dar uma justificativa, nem que seja uma simples justificativa, uma imaginária justificativa, mas de fato nenhuma. E até hoje eu quero a resposta do que foi que houve com o corpo do meu filho, que não tenho como fazer um sepultamento digno porque não existe corpo. Então preciso de fato saber o que foi que houve com o corpo. Já está sendo feito um inquérito policial em cima do caso. Eu e minha esposa foi intimado a depor e nós já fizemos nossa parte, inclusive quase seis horas de depoimento. Então a gente ficou uma grande parte lá na delegacia, depondo cada minuto passado ali no hospital, desde o primeiro dia que a gente entrou. E agora, no caso, a delegada vai entrevistar, sei lá, intimar cada pessoa que trabalha naquele hospital. Enfermeiro, técnicos, médicos, todos eles vão ser, até o pessoal da direção do hospital, ouvidoria, todos vão ser intimados a explicar de uma forma ou outra o que foi que aconteceu e de fato chegar no culpado que deu fim ao corpo do meu filho. Eu só espero que seja feita a justiça dos homens, porque a de Deus certamente vai ser feita, certo? Estamos na mão de Deus e Ele é justo. E o que fizeram com a minha família foi totalmente errado. Ninguém merece o que eu estou passando, entendeu? Minha esposa todos os dias está pensando no filho, todos os dias está pensando no que foi que aconteceu com o corpo do filho dela e que ela quer fazer um sepultamento digno e não tem como. Então, o que eu espero de fato é que a justiça aqui seja feita e que a gente encontre quem foi que fez, quem foi que o erro, aonde foi que aconteceu e punir, porque não pode ficar impune uma coisa dessa. É uma vida, é uma pessoa, então merecemos qualquer pessoa, merece ter um sepultamento digno para a gente poder ir bem aonde a gente deve ir, ao encontro de Deus, aonde for. Do Poço, William Chavares. E nós vamos cobrar esclarecimentos. O Bruno Protasso está ao vivo e tem mais informações sobre esse caso. Fala, Prota! Tiago, nós recebemos uma nota do hospital informando que o prontuário já está pronto e à disposição da família na recepção da unidade. Essa atualização sobre o questionamento da família sobre o prontuário do bebê e outras informações que nós temos é referente à investigação que está sendo conduzida nesse momento pela Polícia Civil através da delegada Larissa Santiago, que informou por telefone que o momento de investigação ainda está em andamento, os depoimentos estão sendo colhidos, muitas pessoas já foram ouvidas, inclusive os próprios pais do bebê e neste momento é dado prosseguimento às oitivas. No caso, ela também disse que ouviu os representantes do hospital, teve acesso já também aos funcionários que estão envolvidos neste caso e segue o trabalho de investigação. Ela informou que está também com o processo de agendamento de oitivas para os familiares de bebês que nasceram nesta mesma unidade antes e depois deste fato, com o objetivo também de levantar informações sobre uma das possibilidades, uma das linhas de investigação que é a possível troca de bebês. Então, esta é hoje a linha mais forte, mas nenhuma outra linha de investigação neste momento é descartada pela delegada que segue com o trabalho de investigação em andamento. E ela também informou por telefone que até agora nenhuma informação, nenhum fato levantado aponta para uma conduta criminosa ou intencional. Mas vale lembrar que neste momento o processo de investigação da polícia segue em andamento e ela reforçou que está fazendo de tudo para que o quanto antes possa fazer o desfecho desta investigação. Tiago.